Olá, está no ar o Milho Plus, programa dedicado a trazer as mais atualizadas informações sobre tecnologia e produtividade, na produção de uma das mais importantes commodities do setor agropecuário. Meu nome é Mário Beniste e hoje vamos falar sobre um tipo de insumo chamado Bacillus simplex, é complicado, mas é esse o nome, né? O micro-organismo bioestimulante, que promove o crescimento da planta de forma que ela faça o melhor uso da água, o que aumenta a tolerância a situações de estresse hídrico, fazendo com que a lavoura se desenvolva com uma necessidade menor de água. Para entendermos melhor sobre esse assunto e como funciona o Bacillus simplex, vamos conversar agora com Fábio Peter Kuhl, especialista em agricultura tropical e diretor de pesquisa da Fundação Rio Verde. Seja bem-vindo ao Milho Plus, Fábio. Bom dia, Mário. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer estar com vocês e apresentar um pouco dos resultados de pesquisa que a gente desenvolve aqui no Médio Norte de Mato Grosso. Primeiro, eu gostaria de saber, Fábio, quais são esses insumos e como que é o funcionamento deles aí na agricultura, principalmente na cultura do milho, né? Bom, nós estamos vivendo hoje um momento onde a agricultura está demandando muito mais por produtos biológicos, né? Então, uma agricultura muito mais sustentável, né? E a gente tem desenvolvido diversos projetos aí com diferentes empresas e uma delas é com o Bacillus simplex que a gente testou aí na cultura do milho. É uma ferramenta biológica para induzir o crescimento, indutor de resistência a seca, que é feito no tratamento de semente, tá? É uma ferramenta bem interessante que a gente colocou no campo, começou a testar. A gente já tem trabalhado nesse projeto desde 2018, desde a chegada da empresa detentora, né? No Brasil. Então, a gente vem desenvolvendo desde então projetos com Bacillus simplex na cultura do milho, dentre outros projetos aí com biológicos e os resultados têm sido bem interessantes. Como tem sido, Fábio, esse trabalho desde 2018, né? Ou seja, já tem quatro anos que vocês vêm trabalhando aí com essa cultura do bioinsumos. Como tem sido de lá para cá, nesses quatro anos? Você pode fazer uma análise dessa trajetória, dessa linha do tempo, fomentando a utilização de bioinsumos? Bom, quando nós começamos os testes, nós tínhamos uma grama, uma gama muito maior de biológico sendo testado, né? De cepas, de insumos, né? Então, com o passar do tempo, foram se afunilando os resultados e hoje a gente tem já o produto comercial, né? A base de Bacillus simplex, já está disponível aí para o produtor acessar através da companhia no próximo ano. E os resultados que a gente obteve foram muito interessantes, né? Nós, na última safra, nós tivemos um corte abrupto de chuva logo após o penduamento do milho e isso acabou refletindo muito no comportamento do biológico em entregar uma produtividade maior, né? Então, foi bem interessante o resultado. O Bacillus simplex, qual é o enquadramento dele? Qual tipo de bioinsumo ele se enquadra, Fábio? Bom, ele é um produto 100% biológico, né? No caso do simplex, a recomendação é feita para tratamento de semente na cultura do milho, tá? É interessante também que o volume, a dose que a gente usa na semente é baixa, então a gente está falando aí de, salvo engano, são 9 ml para cada 100 quilos de semente, tá? E os demais biológicos que a gente tem, o volume de calda é muito maior, né? Então, isso é também uma vantagem interessante desse Bacillus, tá? Você falou 9 ml, como 9 ml por hectare, como é que é feita essa aplicação, Fábio? É feito no tratamento de semente, né? Então, é feito on-farm, né? Praticamente dentro da fazenda. Muitos dos nossos produtores adotam essa modalidade para tratar a sua semente dentro da fazenda, outras já vêm com tratamento industrial, né? Mas a introdução do biológico no tratamento químico também tem sido muito realizada, né? Então, é realizado dentro da fazenda e esse baixo volume para cada hectare aí, né? É bem fácil o manuseio por parte do produtor, você não vai embeber demais as suas sementes, não vai prejudicar o seu tratamento de semente fúngico ou de inseticida com esse volume de calda que você vai estar adicionando dentro da fazenda, né? Então, é bem de fácil o manuseio aí pela parte operacional da fazenda. Entendi. Fábio, e como é o recomendado o seu uso nas lavouras? Como que é feita a recomendação de aplicação, né? Porque os biológicos, eles têm uma forma de aplicação diferenciada dos insumos convencionais. Bom, o importante é fazer o tratamento de sementes dentro da fazenda e logo na sequência ou dentro de um período de espaço curto fazer o plantio dessa semente na lavoura, né? Então, isso ajuda aí a sobrevivência do bacilos e a sua, para ele poder expressar o seu potencial ali na semente, né? Então, fez-se o tratamento de semente, o ideal é não deixar essas sementes sobre uma temperatura muito alta após o tratamento, né? E assim que tratar, levar para o campo aí e estar plantando essa semente e no intervalo ideal aí, até três dias, fica tranquilo para fazer o plantio. Ou seja, a semente, o tratamento da semente também é um fator determinante para o sucesso na aplicação desse insumo, correto, Fábio? Correto. Nós temos hoje sementes de milho, por exemplo, é um alto valor agregado, né? Você está comprando tecnologia, você está comprando genética e você tem também ali o teu custo com inseticida, com fungicidas, às vezes até com nematicidas e o tratamento de semente é a base ali para você garantir todo esse investimento que você já fez em genética, né? Em tecnologia, em biotecnologia. Então, o tratamento de semente hoje é fundamental para ter lavouras aí de alto teto produtivo, né? Então, é uma ferramenta aí, um bioinsumo, como está na tela aqui, muito interessante para nós produtores, para nós técnicos, estar levando para o campo e obter o máximo de desempenho com a tecnologia, né? Então, esses cuidados que a gente já comentou, a qualidade do tratamento de semente, então, isso ajuda em muito e contribui para o produto funcionar, para o Bacillus executar o seu papel e para o produtor também colher mais ao final do período aí de condução da lavoura, né? O Bacillus Simplex é assim que se pronuncia mesmo, Fábio? Até me corrija se eu estou falando a pronúncia correta? Isso, isso. É Bacillus Simplex. Bacillus já é uma... é bastante utilizado dentro das culturas, né? E essa espécie Simplex é bem interessante também e veio para o mercado agora, né? Então, é uma espécie aí bem interessante que a gente tem testado. Agora, vimos, Fábio, que ele favorece o Bacillus Simplex, o desenvolvimento da planta, né? E como é esse produto? Ele é voltado especificamente para a cultura do milho? E como que é o funcionamento dele na cultura do milho? Bom, na cultura do milho, nós obtivemos resultados bem interessantes no desenvolvimento inicial, né? Então, o Bacillus incrementou aí o crescimento radicular da planta, né? Até os 25 dias aí a gente viu uma diferença bem significativa em relação aos outros produtos do mercado e ao tratamento controle, né? No caso, sem tratamento, né? E também o crescimento de parte aérea, né? E todo esse crescimento inicial favorece a planta a enfrentar algumas possibilidades de intempéries climáticas, até mesmo no decorrer do ciclo, né? Então, por exemplo, nessa safra onde houve o corte abrupto de chuva logo após o pendulamento, onde eu tinha esse maior crescimento de raiz, maior crescimento inicial da parte aérea, a planta, ela conseguiu expressar melhor o seu ganho, a sua produtividade, em relação aos outros produtos que testamos, ó, o tratamento testemunha. Então, ela conseguiu ali, quando cortou a chuva, ela já estava com potencial produtivo, um potencial de planta muito mais bem formado, né? E isso acabou resultando aí em diferenças até de 14% na produtividade final. Então, todo esse crescimento inicial, esse maior arranque inicial da raiz e da parte aérea da planta, promovida aí pelo bacilos, acabou resultando aí numa planta muito mais vigorosa para estar enfrentando aí possibilidades de estinhagem. No caso aqui, que ocorreu aqui em Lucas, no Rio Verde, né? Esse corte abrupto de chuva acabou que permitiu que a planta desempenhasse o seu papel ali, mesmo todos os tratamentos, todos os... Mesmo a parcela com bacilos, é claro que ela sentiu também, tá? Sentiu esse corte de chuva. Mas ela sentiu menos que os outros tratamentos aí que não tinham o bacilos simples aí no tratamento de semente. Então, para nós foi um resultado bem interessante, que vem aí com certeza para agregar a gente, porque todo mundo fala, Mato Grosso, a gente sabe que chove. E chove, de fato chove muito, mas quando corta a chuva também corta em momentos cruciais muitas vezes e a gente ter ferramentas aí para se preparar melhor é muito interessante. Interessante falar em chuva, né, Fábio? Porque a gente tem acompanhado nos últimos anos, laninha, veranicos em grandes períodos, né? Que impactam claramente na produção de milho. Inclusive na safra 2021, 2022, a gente teve problemas com relação ao veranico em excesso. Essa seria uma forma, o bioinsumo do bacilos, de minimizar esses impactos climáticos que às vezes são tão severos? Com certeza é uma ferramenta aí que a gente tem disponível hoje que pode auxiliar nós, produtores, a passar com menos anos possíveis por esses veranicos ou por esses cortes abruptos de chuva, né? Então, por essa promoção maior de crescimento de raiz, por maior crescimento de parte aérea no início, maior desenvolvimento da planta, a gente tem uma planta muito mais bem preparada para enfrentar. É claro que nós estamos falando de bacilos simples, né? Uma ferramenta excelente, com resultados muito interessantes, mas nós temos que ter, temos que lembrar que o nosso solo tem que ter caixa produtiva também. Tanto é para guardar água, né? Não tem problema de compactação, quanto em suprir nutricionalmente a demanda da planta, né? Então, é uma ferramenta muito interessante, mas nós não podemos esquecer do básico, que é ter um solo de alta qualidade. Eu costumo dizer para os nossos produtores aqui que qual que é o maior capital que ele tem da porteira para dentro. Aí alguns dizem que é a máquina X, a máquina Y, barracão, armazém, e eu costumo dizer que é o solo que ele tem e que ele vem construindo ao longo de toda a sua trajetória dentro da fazenda, né? Então, solo de alta qualidade, solo bem conduzido, se reflete em lavouras de alto teto produtivo, né? Então, nós não podemos esquecer, e muitas vezes a gente acaba carregando demais uma ferramenta que a gente tem, né? Colocando um peso sobre as costas muito alto e muitas vezes o peso não deveria estar sobre essa ferramenta e sim sobre outros fatores da porteira para dentro, dentre eles, principalmente, a qualidade físico-química do solo, né? Também a parte biológica do solo, pensando em nematóides. Agora, interessante, porque a gente tem acompanhado, inclusive aqui recentemente, né? que o IPCC, né? Que é a agência que faz estudos relacionados ao clima, tem detectado que as condições climáticas, elas podem impactar grandemente em toda a cadeia agropecuária, né? E essa seria uma forma, talvez, até de tentar minimizar esses impactos, né? Das condições climáticas, né? A utilização de mecanismos biológicos como bacilos, né? Sim, é uma ferramenta que pode minimizar esses impactos aí. A gente observou isso a campo nessa safra, né? Então, é uma ferramenta bem interessante, de fácil manuseio, de fácil utilização e a gente pode estar adotando aí dentro da porteira para dentro como uma ferramenta. Então, cabe a nós, técnicos, produtores, agrônomos, recomendantes, enfim, conhecer a ferramenta na sua realidade, né? Na sua porteira, da sua porteira para dentro para obter o melhor resultado possível com essa ferramenta, né? Então, ferramentas demandam de posicionamentos técnicos assertivos, né? Então, cabe a nós tentar extrair o máximo das ferramentas que a gente dispõe. E essa ferramenta com bacilos simples, com certeza, auxilia aí na... Tem um papel importante para nos auxiliar a enfrentar esses veranicos, enfrentar esses cortes de chuva aí dentro da cultura do milho. Agora, o senhor falou agora há pouco sobre solo, Fábio. É até interessante, né? Qual a relação do manejo do solo apropriado com a utilização do bacilo simples, né? Como que é essa interação entre solo e o bioinsumo? Bom, por muito tempo a gente sempre buscou construir solos produtivos com uma correção química muito bem feita, né? Então, hoje nós temos ferramentas disponíveis aí que a gente consegue facilmente determinar quais são as deficiências de macro, de micronutrientes, né? Correção com calcário, com gesso, adubações, enfim. Quando a gente vai para a parte física e biológica do solo, nós ainda temos um caminho a percorrer, né? Então, hoje, para você determinar e determinado talhão tem problema de compactação, não é tão simples assim como determinar quimicamente. A parte biológica entra dentro do mesmo contexto, né? Então, a gente tem ainda um caminho muito interessante para percorrer e conhecer essa parte biológica do solo e entender quanto que essa parte biológica contribui para o nosso sistema produtivo. nós já temos muitas, algumas informações onde que se eu não tenho um solo com uma boa condição física, a parte biológica, muitas vezes, ou, por exemplo, vamos citar o exemplo do Bacilus, ele não vai conseguir desempenhar o papel que ele está preparado para desempenhar. Então, essa conjuntura de fatores químicos, físicos e biológicos, eles têm que caminhar junto, né? Então, hoje, a gente tem esse caminho um pouco mais longo para percorrer dentro da parte física do solo, pensando em compactação, em macroporosidade, retenção de água e a parte biológica também. Então, os três fatores deveriam, desde o início lá, ter caminhado junto, né? Mas nós estamos num ambiente cerrado e, claramente, a parte química se fez muito mais importante no início, né? Então, hoje, nos nossos tetos produtivos, a gente precisa melhorar muito mais essa parte física e biológica do solo. Então, essa ferramenta vem para ajudar nesse sentido também. Agora, Fábio, em momentos em que o Centro-Oeste, por exemplo, é impactado por uma seca que se alastra a níveis abismais, passando de mais de 100 dias sem chuva, né? Esse é um mecanismo que tenta minimizar essa prática, né? Como fazer? Quais são os fatores aliados ao bacilos que podem contribuir aí para um bom desempenho da lavoura? Bom, pensando na planta, né? O bacilos, ele vai atuar ali diretamente no crescimento radicular da planta e favorecer o ambiente para a raiz da planta ali conseguir promover o maior crescimento inicial da planta, né? Então, o bacilos, ele vem nesse sentido, né? Então, ele auxilia bastante no desenvolvimento melhor da planta, né? Não vou dizer mais rápido, mas você tem uma planta melhor desenvolvida inicialmente que essa planta vai estar muito mais forte para enfrentar as intempéries que possam ocorrer na frente. A gente fala muito de seca, mas também quando a gente tem uma planta mais bem desenvolvida, se a gente tem semanas ou alguns dias com excesso de chuva, esse ambiente também é prejudicial para a planta. Então, se você tem uma planta mais bem desenvolvida, ela vai conseguir se sair melhor dentro desse ambiente também. Então, todas essas ferramentas que a gente tem que consigam fazer com que a planta tenha um desenvolvimento inicial melhor, vão favorecer a planta a enfrentar os mais diferentes problemas que ela possa enfrentar no seu desenvolvimento inicial. Agora, Fábio, se for o caso do produtor rural, caso o produtor rural queira adquirir o bacilo Simplex, né? Como que ele encontra? Como esse produto está sendo oferecido em todo o Brasil? Bom, nós da Fundação do Verde, nós testamos o produto, ajudamos no desenvolvimento da tecnologia, ajudamos a registrar o produto e a posicionar para o produtor. Caso o produtor tenha interesse, ele deve procurar a empresa que detém a tecnologia, procurar os seus representantes de vendas, sua parte técnica da empresa e daí ele está adquirindo aí essa ferramenta para ele levar para dentro da fazenda, né? Agora, uma curiosidade. Esse produto, ele é oferecido, ele pode ser utilizado apenas para produtores que já aderem aos bioinsumos ou também para quem faz o plantio com defensivos agrícolas convencionais? Bom, não podem ser... É um produto que pode ser utilizado tanto para quem trabalha 100% com o biológico, digamos, né? Não faz o uso de bioquímicos, né? Produtos de base química e também por aqueles que fazem o tratamento convencional de semente, a base de inseticidas e fungicidas. Então, não tem problema nenhum associar o... fazer o retratamento de semente dentro da fazenda com o bacilus, né? Se já vier o tratamento industrial, a gente não tem prejuízo no tratamento tanto biológico quanto químico se for feita essa modalidade e com certeza é uma ferramenta aí para pequeno produtor, médio e também grande produtor. Então, é uma ferramenta bem interessante. Agora, existe um desafio, até interessante fazer essa pergunta. Hoje, ainda é um desafio aderir ou os produtores aderirem ao produto biológico, Fábio? Sim, por enquanto, a gente está nesse... Eu digo que é um momento de um pouco de transição aí, a entender melhor como funciona o biológico. Quando o biológico chegou para nós utilizarmos em lavouras comerciais, muitas vezes, ele foi sobrecarregado, né? Então, ficou aquela impressão, o biológico não funciona. E o nosso produtor também estava muito habituado a usar produtos de rápido efeito ou de rápido controle, né? Pensando em manejo de praga, por exemplo. Então, hoje, os produtos biológicos, eles têm vindo cada vez mais seletivos, cada vez mais específicos para determinados patógenos, né? E uma assertividade muito maior. Então, hoje, os produtos biológicos já estão passando por essa transformação do entendimento do produtor, que é uma ferramenta que funciona, tá? Desde que bem posicionada, né? Então, esse período de, digamos, de desconfiança ou de receio de estar utilizando essas ferramentas, isso está ficando para trás e a gente está passando a utilizar muito mais produtos biológicos dentro da nossa estratégia de manejo, né? É claro que nós não temos condições de pesar tudo para cima do biológico, né? Nós temos que introduzir o biológico dentro do nosso sistema de manejo e aproveitar o seu potencial aí para a gente cada vez mais caminhar, usar mais dentro do nosso manejo. Também, né, Fábio? A gente tem acompanhado que os produtores eles sempre estão na vanguarda, né? Procurando tecnologias e mecanismos de sustentabilidade no campo, né? Exatamente. O nosso produtor hoje ele quer produzir soja, quer produzir milho, quer produzir fibra, entre todos os outros alimentos que a gente tem dentro da cadeia do agronegócio, mas ele também quer fazer isso com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, né? Então, hoje a gente tem caminhado bastante com o projeto de carbono, né? Então, o biológico também entra nesse sentido que é uma ferramenta que pode auxiliar maior crédito de carbono para o produtor porque ele está usando uma ferramenta biológica, né? Então, as outras práticas culturais como o plano de cobertura, manejo de cobertura do solo podem estar agregando o produtor aí que cada vez mais quer produzir mais, mas cada vez com muito mais sustentabilidade também pensando no ambiente e também pensando na sustentabilidade do negócio. Caminhando para o encerramento, Fábio, a última pergunta, né? E agora? Como o que você falou, né? Que é só procurar as revendas, né? Mas isso está disponível em todo o Brasil? Esse insumo biológico? Ou apenas em Mato Grosso? Sim. Não, está disponível em todo o Brasil. É um produto já registrado no Brasil para uso, então ele passa a ficar disponível para todos os produtores do Brasil. Então, é fácil hoje conseguir essa ferramenta, né? Então, é um produto já registrado com segurança para uso, com toda a bula para segurança, todas as informações para estar utilizando no tratamento de sementes, né? Então, produto seguro, recomendado e que todo o produtor brasileiro consegue adquirir aí junto com os representantes aí da empresa. Fábio, muito obrigado pela sua presença, o tempo já está acabando, né? Quero agradecer a sua presença aqui no Milho Plus e convido, se quiser retornar para trazer novidades do segmento agropecuário, o Agromais está de portas abertas aí para vocês, tá bom? Obrigado, Mário. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. espero ter contribuído um pouco aí com essa ferramenta para os produtores de milho e a gente também está sempre disponível aqui em Lucas do Rio Verde, onde a gente sempre tem desenvolvido muitos trabalhos nas culturas de soja, milho e algodão, que são aqui os nossos carros-chefes, né? Então, desde já, muito obrigado e fico à disposição. O programa Milho Plus fica por aqui. Se você quiser acompanhar esse ou outros programas, acesse o nosso canal nas redes sociais. Basta digitar arroba Agromais TV. Eu fico por aqui e acompanhe agora a nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho